2021 foi eleito o ano da economia criativa para o desenvolvimento sustentável. A declaração foi feita pela ONU, Organização das Nações Unidas. Conectando essa questão da economia criativa com o desenvolvimento sustentável, a gente também está na década da entrega, da chegada aí, agenda 2030, a década da ação nessa questão da desenvolvimento sustentável. Como é que a gente pode trabalhar essa conexão? Onde a gente consegue encontrar esses ganchos e essas pontes acontecendo? Aqui no Rio, Júlia, primeiro, e aí depois quero que a Edna complemente também falando sobre essa questão, dessa conectividade entre esses dois temas tão importantes aí para a nossa sobrevivência. Desde a gente tinha, já aqui no Rio de Janeiro, eu acho que um ambiente de estímulo ao empreendedorismo de impacto, ao empreendedorismo sustentável, agora todo esse tripé das empresas responsáveis ambientalmente, socialmente, com transparência na gestão. Então, acho que isso também num cenário pré-pandemia já vinha aparecendo. Mas a gente percebeu que esses problemas são urgentes, eles estão aí e eles começaram a ser valorados dentro das empresas. Então, agora, vários, diversos fundos de investimento, por exemplo, avaliam a responsabilidade dessas empresas. Então, assim, não tem mais como fugir. Acho que tanto empresas pequenas, grandes, através, por exemplo, de diversos selos que garantem esse trabalho responsável, que mostram o caminho que aquela empresa está seguindo. Até grandes empresas que querem esse investimento e querem esse investimento dos fundos de impacto, elas já perceberam que o perfil de consumo, o consumidor mudou, a pessoa que vai usar, o seu usuário mudou. E ele quer empresas mais responsáveis, com menos pegada de carbono, mais sustentáveis. Então, assim, eu acho que isso era uma realidade que já vinha acontecendo. E nesse contexto, a política pública tem que andar muito junto com as empresas. Porque a gente não pode, nessa situação que a gente já se encontra super difícil de geração e manutenção mesmo dos empregos, a gente criar desafios mais difíceis para essas empresas que estão aí. Então, o que é viável a gente fazer? Como é que a gente pode conversar e chegar num caminho conjunto de sustentabilidade, de responsabilidade e de viabilidade? A gente tem que, eu acho, conseguir pavimentar um caminho de transformação do perfil das empresas e até dos governos, poder executivo e tal, também sendo cobrado cada vez mais por transparência nos seus dados, enfim. Então, como é que a gente pavimenta um caminho aí conjunto com políticas públicas que dêem conta da transformação que o cidadão quer, mas de forma viável para essas empresas, né? Acho que esse é um desafio enorme que já vinha para a pandemia, mas agora a gente está se ocupando do que é urgente, do que é importante. De fato, eu acho que nesse contexto do que é urgente e importante, as redes, por exemplo, elas se dão de forma mais fácil até. A confiança, ela aparece de novo e a gente trabalha para a tal da visão compartilhada de futuro, né? Entre as instituições, entre as pessoas, que é fundamental. Edna, em relação a essa questão do desenvolvimento sustentável com a economia criativa, como é que a gente faz esse mix aí ajudar a cumprir, né? As metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável? Evidentemente que quando a Assembleia Geral da ONU adotou o ano 2021 como o ano internacional da economia criativa para o desenvolvimento sustentável, não se tinha noção do que aconteceria em 2020 e 2021, né? Então, hoje o que nós pensamos é que a economia criativa pode fazer parte da solução do momento de recuperação socioeconômica no pós-pandemia, né? Mas, por enquanto, nós ainda estamos no período pandêmico. Então, evidentemente, é muito difícil fazer qualquer tipo de planejamento, mas o importante é que essa resolução da ONU chamava atenção para a necessidade de promover crescimento econômico sustentável e inclusivo. Isso, na verdade, é uma linguagem que nós já estamos usando nos primeiros relatórios, nós já usávamos essa mensagem. Então, na verdade, essa resolução, de uma certa forma, ela reforça o primeiro mandato lançado pela ONU, por incrível que pareça, aqui no Brasil, durante a conferência da OCTAD em 2004, em que se chamava atenção dos países da importância de incluir a economia criativa, nas suas indústrias criativas, nas suas estratégias de desenvolvimento, porque, através das indústrias criativas, a questão do talento e criatividade existe em todos os países, quer dizer, os países poderiam diversificar a sua gama, a capacidade produtiva, a sua gama de produtos e bens e serviços de exportação, através dos produtos criativos. E o que nós vimos, essa chamada da relação da economia criativa com os objetivos de desenvolvimento do milênio, e há uma discussão, muita gente questiona o fato de que, na verdade, os objetivos, eles são baseados no tripé, que é o desenvolvimento econômico, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. E muita gente se pergunta por que não a cultura, seria o quarto pilar, né? Mas a grande questão é que a cultura é transversal, e por ser transversal, ela está embutida em vários dos objetivos. Por exemplo, eu participei de um estudo grande, em que nós tivemos parâmetros encontrando, pelo menos, em 11 dos 17 objetivos, a cultura está muito presente, dá uma contribuição enorme. Então, o que eu acho importante é nós aproveitarmos esse ano, de 2021, o ano internacional da economia criativa, a intenção foi trazer de novo para a pauta política e econômica o tema da economia criativa, e fazer com que houvesse uma chamada geral da comunidade internacional, não só a nível dos governos, mas o setor privado, as ONGs, a academia, enfim. Vamos sentar, vamos repensar, vamos rever as prioridades, e principalmente se dá conta que através de políticas de economia criativa, a gente pode lidar com vários temas, inclusive a questão da inclusão social, da pobreza, da inclusão das mulheres, da inclusão dos jovens, né? Então, tem muita coisa. E o que acontece é que, nesse sentido, os debates intergovernamentais estão aumentando. Semana passada eu participei da primeira grande conferência que aconteceu em Abu Dhabi, sobre esse ano da economia criativa. E o que se vê é que o assunto, depois de tanto se falar, pela primeira vez, vai estar na pauta da reunião ministerial do G20, né? O assunto está na pauta da OCDE, que o Brasil tem grandes ambições de se juntar ao grupo da OCDE. O tema está na reunião ministerial da ASEAN, que é o grupo da ASEAN, similar ao Mercosul, da União Europeia. Então, realmente, seria importante aproveitar esse momento para se falar mais da economia criativa, para se tentar repensar alguns problemas que não foram resolvidos, que continuam na pauta, e anexar as novidades e fazer desse ano um ano que nos ajude a superar a crise, que a economia criativa está se sentindo cada vez mais a importância nesse contexto geral, não só a nível das artes e da cultura, mas o negócio criativo, os negócios, a ciência, as artes. Enfim, eu acho que esse ano vai nos ajudar muito a repensar a economia criativa, e nós vimos, inclusive, eu estava aqui no Brasil, no momento das últimas eleições, né? Que tivemos no final do ano, as eleições municipais, e eu vi que, não só no Rio de Janeiro, mas em muitas cidades, a economia criativa fez parte, foi como se fosse uma aposta das novas pautas, né? Políticas, principalmente das cidades, as cidades criativas, tem muita política de economia criativa a nível das cidades. Então, eu acho que o momento é extremamente oportuno, e eu acho que não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil como um todo não devia deixar passar essa ocasião e devia marcar esse momento, repensando muita coisa, mas também atuando de forma mais contundente, com ações concretas. Por exemplo, só um exemplo de uma coisa que eu vi e adorei, esse programa que foi lançado, na verdade, da Fé Comércio, o Sesc, o projeto de mãos dadas. Eu tenho o privilégio que eu tive uma das esculturas em frente à minha janela, foi muito bonito. Mas eu acho que esse é um exemplo de como a economia criativa e a cultura pode nos ajudar num momento difícil, não só a nível, ajude, ajudar mentalmente, psicologicamente, mas também de, sabe, valorizar mais a arte urbana, a arte de rua, os murais, né? Eu vi que está acontecendo aqui no Rio, eu vi com grande alegria saber que está havendo um projeto de reconstrução de praças e chafarizes. Então, eu acho o momento de realmente se utilizar políticas públicas, chamadas de governo também, para trazer os artistas, para valorizar os artistas, para valorizar a criatividade. E eu acho que a gente tem muita coisa para mostrar e está acontecendo muita coisa aqui, apesar dos pesares. É muito importante, na verdade, você conectar a gente com essas discussões que estão acontecendo, até para poder reposicionar o pensamento e a visão do que é, na verdade, o que deve ser a política pública aplicada a esse setor da economia criativa. A gente vai fazer um rápido intervalo e você fica aí no Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. A gente vai fazer um rápido intervalo e você 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 vai fazer um